Fala galera, aqui é o Rafael Hatschai, privado do César e Franca Basquete. O pessoal do NBB me convidou para fazer um desafio aí. Vamos nesse rolo, hein? Acompanha aí, tamo junto. Passaria as férias com... Na praia. O Lucas, passaria, ganhando em dólar, pagando umas caipirinhas na praia pra mim, fácil. Tamo junto, Lucas. Putz, aí você me quebra. Eu falo o quê? Amanda, não, não deixaria. Minha esposa não tem como, ela vai deixar a carne queimada. Ainda bem que ela gosta de carne queimada, mas a galera convidada não ia gostar, não. Nem eu. Então, não deixaria, não. Porra, nem conheço. Foi assim. Eu escutei a música, mas eu não passaria, não. Música de canto tá bem, mas passaria, não. É pesado. Música de canto. Os aqui, bicho, ele levaria para comer cuchu encasqueirado, para não tirar essa dura. E ter esse cara de uma paelagem de pesca, não sei se ele ia gostar. Porra. Simone Civalha. Porra, na hora, é? Eu sou fã. Com certeza, absoluto. Eu deixaria até um mês, porra. Fazer misagem com meu filho lá, isso ali é fácil. Nezinho? Ah, não. Nezinho é meu parça, só que Nezinho dá assistência. Nezinho dá assistência. Eu pego o rebote, faço pra ele e já contra-ataque é assistência. Reboche eu pego mais rebote que ele. Pô, Kobe Bryant. Certeza absoluta, pô. Eu nunca fui, mas, pô, certeza que a gente ia gostar lá. Tem que saber algumas dicas pra mim, né Kobe? Mas acho mais de pescar que a gente dá um rolê lá, comeu no churrasco. Acho que o Kobe tem mais cara que comer churrasco que pescar. Eu tô servindo. Eu tô dando risada, eu tô servindo. Alex Garcia, bravo. Viu, né? Bravo, você não mete bola, tá vendo? Eu meto bola. Você passa a bola pra mim. Você tá ligado, né, Braque? Lembra aquela do bato das pernas, Brava? Você sabe, né, Brava? Brava é meu pato, a bola de três. Tá ligado. Vocês viram aí, né, galera, as combinações aí. Deu, porra, comigo bateu certinho. Segundo de semana, as duas dos meus filhos. O Alex ali, eu ganho dele porque é meu pato. Nézinho no rebote. Nézinho no rebote, não. Mas Cristiano Ronaldo lá. A gente campou no Real Madrid. E com você, rola? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.